Você lê lá o livro de Êxodo, esse livro de Êxodo, você vai entender isso, você vai verificar isso. Então Deus mandou fazer, mandou que o povo construísse esse tabernáculo, essa igreja móvel. E ele diz assim para Moisés, por favor, agora capítulo 25, ele diz assim, Diz-se o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Quer dizer, a oferta é uma entrega que a pessoa faz por conta do seu coração disponível, disposto a fazer essa oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis, o quê? A minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis. Dois pontos. Ouro, prata e bronze. Estofo azul, púrpura, carmezim, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro, tintas de vermelho e peles finas e madeira de acássia. Madeira é exatamente isso que está aí. Essa madeira você não encontra aqui no Brasil, não tem em qualquer lugar do mundo. Se eu não me engano, essa madeira vem do Líbano. Madeira de acássia. Madeira de acássia. Azeite para a luz. Especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático. Pedras de ônixos e pedras de engaste. Para a estola sacerdotal e para o peitoral. Agora você, por favor, pense comigo. Quando você lê isso aqui, quando você está lendo a Bíblia, você passa, você passa rápido porque bronze, não sei o que, blá 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 blá. Só que, cada objeto tem uma representatividade. Tem um símbolo. Um símbolo. Deus representa alguma coisa. Deus especifica. Deus dá detalhes das ofertas. Ofertas que vão construir o tabernáculo. Porque o tabernáculo exigia tudo isso que está aqui. Então ele diz assim no versículo 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo. E para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, a pergunta é, por que tantos detalhes? O templo, o primeiro templo construído por Salomão, tinha um modelo similar, similar a esse aí. Só que era bem menor. Bem menor. Os demais templos que foram erguidos e destruídos, tinham o mesmo modelo que esse que está aí. Era o modelo que Deus deu. Esse modelo aí, não foi obra de um arquiteto. Isso aí não foi coisa de arquiteto. Isso aí é um modelo de Deus. O único no mundo. Nenhuma catedral, nenhuma igreja, seja de cristal, seja de ouro, seja lá o que for, tem a importância como esse templo. Porque o modelo dela, veio do alto, veio de Deus. Por que isso? Eu não posso explicar para você, porque eu não sei. Eu só sei dizer que esse foi o modelo que Deus deu para Davi. Davi passou para Salomão, Salomão construiu, depois foi destruído, depois foi reconstruído e reconstruído pelo rei Herodes, e depois foi destruído, mas era sempre esse modelo. Porque Deus dá detalhes do que Ele quer para si. Que representa algo infinitamente maior do que você possa imaginar. Muitas coisas eu não entendo, eu não compreendo, mas eu aceito, eu me submeto e vou em frente. Mas o fato é que nós temos detalhes, detalhes do que Deus quer. Nós temos detalhes do que Deus quer. Obrigado. 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 Obrigado.